Item 4, processo 48.521.98.2014.65. Reajuste da reforma de 2014 da cooperativa Aliança, a partir de 14 de agosto de 2014, diretor relator, doutor Antra Pepitone. A cooperativa Aliança atende cerca de 35 mil unidades consumidoras e cujo esse atendimento proporciona uma receita da ordem de 58 milhões de reais. Por meio da resolução 1580, foi homologada sua revisão tarifária passada, que teve um reposicionamento tarifário de 12,31%. Em 14 de julho, a distribuidora encaminhou o ofício para a ANEL, observando o paráfrafo 1º do artigo 15 da Lei 9.427, ofício nº 149, onde apresentou o seu cálculo, sua proposta de reajuste tarifário, que foi de 15,69%. Em 4 de agosto, conforme o cadastro de inadimplentes administrativos administrado pela SAF, a cooperativa Aliança encontrava-se adimplente com suas obrigações setoriais. Então, pode praticar as tarifas. Em 6 de agosto, a SRE emitiu a nota técnica 262, no qual analisou o índice de reajuste tarifário anual médio da distribuidora. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou. A Procuradoria já se manifestou. Então, passo à fundamentação. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Cooper Aliança, também a partir do dia 14 de agosto, ele é de 26,20%. E é composto da seguinte forma. 23,64% no que diz respeito ao cálculo econômico e 2,56% no que diz respeito a componentes financeiros. Isso faz com que o efeito médio para o consumidor seja de 30,76%. E a diferença entre o cálculo de 26 e 20 e o efeito médio deve-se, então, ao movimento dos financeiros. Sobre os itens de custo que conduzem ao efeito médio, chamo a atenção aqui para a tabela 2. Nós temos uma parcela A de 22,48%, composta de 1%, 1,09% de cargos setorial, 3,55% de custo de transporte e 7,84% de compra de energia e uma parcela B de 1,16%. Isso faz com que o índice de reajuste tarifário anual seja de 23,64%. Aí vem a movimentação dos financeiros. Então, nós estamos com o total de componentes financeiros que estão sendo acrescidos de 2,56% e estão sendo retirados 4,56%. Isso faz com que o efeito médio, então, alcance 30,76%. Sobre a parcela A, o custo da compra de energia é o que mais influencia a parcela A, o que representa, por si, só uma variação de 17,84% e a razão dele é, basicamente, o aumento das tarifas de sua supridora, que é a Celesc. O custo de transporte elevou em 65,05% em relação ao ano passado, mas no processo representa um aumento de 3,55% no incremento da tarifa e também em decorrência do aumento das tarifas de transporte da supridora Celesc. O valor total de encargo resultou em um aumento de 27,97%, quando comparado com o processo passado, mas, por si só, desse ano representa um 1,09%. E nessa composição de 1,09% destaca-se o de maior peso, que foi o da CDE, que respondeu por 0,61%. E a tabela 3, ela apresenta a aquisição de energia, a mesma situação das outras distribuidoras. Essa aqui tem como sua supridora exclusiva a Celesc, um valor de 219,06% a energia suprida pela Celesc. Essas usinas, elas se concentram, essa distribuidora, ela se concentra em áreas que tem grande atratividade para a implantação de pequenas centrais hidrelétricas. E a própria legislação permite que ela compre 10% do seu mercado no processo de chamada pública, por geração distribuída, direto, sem ser por licitação. E talvez seria uma maneira de ajudar a redução dessa tarifa, tendo em vista que a energia oriunda dessas usinas alcança um valor bem inferior aos 219,06 reais, que é pago pela sua supridora a Celesc. No que diz respeito à parcela B, vamos atualizar pelo GPM menos o fator X, exemplo do que já tratei aqui nas outras duas distribuidoras. Variação do GPM de agosto de 13 a julho de 14 é de 5,87%. E no caso dessa distribuidora, nós temos que o componente PD é 1,045, o componente T é 0 e o componente Q da qualidade é positivo de 0,33%. Isso permite inferir que houve uma deterioração da qualidade do serviço praticada e, diante disso, o estímulo regulatório é pela fazer com que o reajuste anual fique menor para o consumidor. Então, como o fator Q é positivo, o serviço piorou de um ano para o outro, na realidade se degradou, e o indicador chamado Q aumentou, ele é 0,33%, e o reajuste anual ao consumidor, então, ele ficará menor, porque ele vai abater uma parcela maior da variação do IGPM. E o fator X aplicado vai ser de 1,78, que seria o somatório de 1,45 do componente PD, 0 do componente T e 0,33 do componente Q. O gráfico da figura 2, ele apresenta a composição da receita com tributos, e aqui o custo de energia, nos processos que analisamos até agora pela manhã, alcança o patamar mais alto, 51,2%, custo de distribuição de 18,8%, tributos 21%, transmissão 5,8%, encargos setoriais 3,2%. Isso significa dizer que em uma tarifa de R$ 100, R$ 18,80 é a parcela para remunerar adequadamente o acionista da distribuidora, no caso, a coopera aliança, por investimentos feitos, remunerar a expansão, remunerar a operação, e remunerar a manutenção das instalações, entre outros, como pagar todo o custo de funcionários e equipamentos para prestação de serviço adequado. Sobre o componente financeiro, merece destaque a conta de compensação da CVA, energia, para o qual foi considerado o componente financeiro no valor de R$ 827.000, e o passivo financeiro referente à aplicação da resolução 243. E a tabela 4, ela consolida os valores aqui dos componentes financeiros, e os principais aqui é a questão do ajuste financeiro suprido a distribuidora, a parcela da resolução 243, e a subvenção da CDE, que entra com sinal negativo. Então, nós temos também uma análise em perspectiva, no horizonte de 2007 a 2014, da variação tarifária. A gente observa que no 2007 a 2014, o IGP-M variou 58,8%, o IPCA variou 48,3%, e mesmo assim a tarifa de energia, conforme o gráfico, alcança um patamar bem inferior. Ou seja, de um ano para o outro, ela variou 30,76%. Agora que saiu de 348% para 446%. Agora que a gente observa de agosto, 2007 a agosto de 2014, essa variação, esse percentual é bem menor. E a comparação do IRT proposto pela concessionária e o calculado pela área técnica, nós temos que o que foi solicitado pela Cooper Aliança foi 15,69%, e o cálculo da ANEL conduz a um valor de 26,20%. E as principais diferenças dizem respeito ao custo de transporte e ao componente financeiro decorrente da aplicação da resolução 243, e no que se refere à energia e ao transporte, a concessionária considerou tarifas projetadas inferiores ao que foi aprovado pela ANEL no processo da CELESC. E quanto ao passivo relativo à resolução normativa 243, a distribuidora não considerou o peito de inclusão no saldo remanescente. Agora sobre a subvenção da CDE no que diz respeito à redução da tarifária equilibrada, isso está previsto na legislação, e está sendo proposta aqui que seja pago um valor mensal a ser repassado da Eletrobras à Cooper Aliança em relação à competência de 2014 a julho de 2015, de R$ 224.636,00. E esse valor já contempla ajustes de diferença de fevereiro de 2013 a julho de 2014. E temos também a previsão que a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação da concessão, de geração, tendo em vista a busca da redução equilibrada das tarifas. E isso faz com que seja feito um repasse também da Eletrobras à concessionária de R$ 150.006,58. Então, com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-00-2198-2014-65, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o índice de rádio tarifário anual da Coopera Aliança, de 26,20%, a partir de 14 de agosto, o que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 30,76%, 73,19% para alta tensão e 28,86% para baixa tensão. Fixar a tarifa de fio de energia. Homologar o montante de R$ 150.006,00 de valor a ser passado pela Eletrobras da Coopera Aliança para o equilíbrio da redução das tarifas. E fixar a homologar o valor de R$ 224.636,00 que vai ser repassado também pela Eletrobras da Coopera Aliança, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e fixar o valor de R$ 2.298.744,46, que deverá ser repassado à Coopera Aliança, à Celesc, em 12 parcelas, a partir do mês subsequente ao reajuste referente à parcela do efeito financeiro de que trata o artigo 5º da resolução 243, é o voto. Em discussão. Aqui também só uma observação, mas para, talvez, aprimorar para a SRE a forma de demonstrar. Por exemplo, o gráfico, de novo, aquele lá, a tabela 2, abaixo do item 11, é que aqui tem um componente financeiro relativamente pequeno do ano, 2,56 pontos percentuais que ele pesa no IRT, e já o que sai do ano passado é um efeito positivo, então certamente é o negativo que está saindo desse ano, portanto os dois somam para chegar ao impacto final na tarifa. Então, nesse caso, talvez o mais relevante ou mais importante do que desdobrar o valor do financeiro, que é pouco representativo, lá no item 21, na tabela 4, decompõe o financeiro que tem um impacto de 2,56. Nesse caso, talvez, o mais importante seja explicar por que um ano é negativo e o outro é positivo. É mais relevante do que decompor, nesse caso, 2, porque o valor é pequeno. Agora, veja que o IRT econômico lá na tabela, que eu falei anteriormente, na tabela 2, ele é 23,64, aí o financeiro do ano soma mais 2,56 e a retirada do ano anterior soma mais 4,56. Os dois estão na direção de aumentar. Então, isso, eu diria assim, não é o normal, o normal, de novo, é ter um financeiro mais ou menos do mesmo tamanho com o mesmo efeito. o que sai alivia a tarifa e o que entra pressiona a tarifa. Não necessariamente tem que ser assim, mas é o mais comum. Então, num caso como esse, eu acho que mais importante é explicar por que o que está saindo do ano anterior tem o efeito contrário. porque era um financeiro negativo, isso eu sei, mas é explicar por que ele era negativo e agora é positivo. Eu acho que essa é a observação que eu faço, porque sempre é um desafio entender por que o IRT econômico, e isso é uma coisa mais normal, é mais, vamos dizer assim, padronizado, todos os impactos aqui que nós temos analisado. essa é a terceira empresa que o doutor André relata, todas as três supridas pela Celeste, não é isso? Portanto, todas as três, grande parte do IRT, o percentual que nós estamos aqui aprovando, se deve ao impacto da compra da energia elétrica da Celeste. Todas as três supridas pelo meio distribuidor. Nós deliberamos o processo tarifário da Celeste na reunião anterior, então já era sabido que é aquele impacto, aquele reajuste da Celeste que iria impactar a energia comprada por essas pequenas distribuidoras. então o econômico que é mais ou menos previsível e está mais ou menos na mesma faixa. O que está aqui impactando de maneira talvez anormal o IRT é o comportamento dos financeiros. Então talvez aqui tenha espaço para fazer nos próximos processos uma explicação um pouco melhor. E o texto não ajuda, né? É, não ajuda. Ele diz efeito da retirada dos componentes financeiros do processo tarifário anterior. Na verdade eu estou somando, né? É. Então isso... É a retirada de um negativo que na verdade soma, né? Mas é isso que o doutor Davi certamente já está lá atento porque nós temos demandado para ele para fazer uma proposta, né? De uma melhoria e a gente buscar uma certa uniformidade, né? Porque às vezes a dificuldade de compreender é porque cada um... Claro, cada processo tem a sua característica. Mas esse texto que você falou deve ser um texto mais ou menos padrão. tudo bem, não está errado, né? Porque é retirado do negativo mas ele não ajuda, né? Como você falou. Ele não ajuda. É. Tirar negativo é somar, né? Mas para contador também, viu, Joros? É ok, então. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa Aliança, coopera Aliança, que conduz a um efeito a ser percebido pelos consumidores de 30,76%, sendo 33,19% para os consumidores em alta tensão e 28,86% para os conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e tarifa de energia. Homologar em 224.636 reais o valor mensal de recurso da CDE a ser repassada pela Eletrobras da Cooper Aliança, de modo a custear os descontos retirado da estrutura tarifária de fevereiro de 2013 a janeiro. Bem aqui. Deve ser 14. Essa data aqui está correta? É isso mesmo? A letra C. Homologar o valor 224. A C. De modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária em fevereiro. Essa data aqui não deve estar certa. Hein? Não. Dá. Então vai ajustar a data aqui. Mas o que importa é que será repassado esse valor mensal aqui. A referência das datas tem. Homologar em 150.006 reais o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Cooper Aliança para equilíbrio da redução das tarifas das constitucionais de distribuição e por último fixar o valor de 2.298.744 reais que vai ser repassado também pela Cooper Aliança a CELESC em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste referente à parcela do efeito financeiro de que trata a resolução 243-2006. próximo efeito a CELESC da AECL a CELESC